A Jamaica é incrível. Acho que incrível é uma boa palavra, assim, porque às vezes é meio inacreditável, assim, a cor da água, só ter a gente na água. Encontro de energias. Regue. A maioria delas não se conheciam, mas foi uma conexão imediata, foi realmente quem tinha que ser juntado para estar naquele lugar. Ah, está sendo incrível, assim, não sei se eu dei muita sorte ou o quê, mas o grupo é maravilhoso, todas nós nos demos muito bem de primeira, assim, a gente morre de rir, a gente está sempre se divertindo. Aqui tem muito mais do que as ondas, né? Assim, o país é lindo. Era todo dia surf, cachoeira, praia nova, mar do Caribe, cenário paradisíaco. É, eu acho que esse é um grande diferencial da Jamaica, assim. E aí E aí É, eu acho que esse é um grande diferencial. E eu acho que essa energia da Jamaica, a cultura deles, é uma coisa muito forte que entrou na gente. A gente realmente foi contaminada por isso lá. É realmente One Love. Eu já gosto muito de música, então eu curti muito quando a gente saiu com as meninas à noite. Onde a gente foi te comemorar o aniversário da lenda Bob Marley na terra dele. Num show de reggae no meio da comunidade, assim, uma coisa super local. E, enfim, acho que a gente está experienciando o país de verdade, né? E se vocês estão buscando uma viagem completa, com surf e natureza integrada, é esse o lugar que eu indico. Todo mundo pegou boas ondas, todo mundo se divertiu, conseguiu desfrutar do potencial das ondas jamaicanas. Em breve teremos uma nova surf trip pra lá. Só venha. Tchau, tchau.